Com notícias aqui do Centro-Oeste de Minas, um jovem de 24 anos morreu em um acidente entre uma caminhonete e uma carreta na rodovia MG 050 em Formiga. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu próximo ao pedágio. O motorista da carreta contou que seguia sentido Formiga, quando o semireboque tombou na pista e o motorista da caminhonete, que seguia no sentido contrário, não conseguiu evitar a colisão. Bem, o condutor da caminhonete ficou preso às ferragens e morreu no local. Já o motorista da carreta não se feriu. A perícia da Polícia Civil e a Polícia Militar Rodoviária também estiveram no local.